No futebol, os olhos do continente se voltam para o Brasil hoje. A Copa América começa daqui a pouco no estádio do Morumbi, em São Paulo. E uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça vai garantir a segurança durante o campeonato. É desta sala, localizada na capital federal, que cerca de 300 profissionais vão acompanhar de perto o movimento em hotéis, centros de treinamento, estádios e rotas por onde vão passar as delegações que participam da Copa América. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. O ministro, Sérgio Moro, disse que já está tudo pronto para o início da Copa. E o governo brasileiro já tem até mesmo a lista dos torcedores mais problemáticos, inclusive de outros países. Nós recebemos listas com essas identificações, inclusive propiciando reconhecimento facial. E a orientação foi para não permitir a entrada de torcedores com histórico de violência no Brasil. E se eventualmente acontecer, de alguma forma ter burlado esse controle, também nos estádios. As informações vão vir dos 12 centros integrados de comando e controle regionais. Tudo em tempo real. E isso vai permitir uma resposta imediata das autoridades. É importante realizar procedimentos e dentro desses procedimentos existe a questão da coordenação centrada no Ministério da Justiça e Segurança Pública na Secretaria de Operações Integradas para garantir a segurança dos torcedores.